Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E a gente aqui tá rumo aos 19 mil inscritos. Mano, tem vídeo novo todo dia. É livezinha também, mano. Vocês vão curtir, são mais de 1.200 vídeos pra vocês maratonar aí, beleza? Enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dá aquele boto de confiança que é nóis, né mano? Enfim, hoje eu vim trazer o quanto ganha, barra, analisando o youtuber, né? É o nosso querido David Jones, né? O GameplayerJ. Esse canal é só o David Jones, mano. Não é o canal do GameplayerJ, pra que fique bem claro, mano. A gente vai analisar o canal do David Jones, os outros canais dele que tá sendo monetizados. É outra história, se tu quiser aqui, comenta, beleza? Enfim, falei demais. E lembrando, gente, o intuito desse vídeo nunca é expor ninguém, humilhar, nem nada disso. Mas é puramente curiosidade, e eu acho legal trazer essa curiosidade aí. Tipo, expor a conta bancária do David Jones. Não, mas é tipo uma coisa, uma forma de entretenimento, né mano? Então, se ele quiser, qualquer coisa a gente tira, né mano? Mas é aquela coisa, a gente vai fazer o conteúdo aqui. E é nóis, mano, com todo o respeito. Até porque as únicas pessoas que sabem quanto ele ganha, é o David Jones, talvez o contador, a mulher dele. E o YouTube, né mano? Ou pra que ele mandar os prints, ou alguém que conseguir raquear ele. Enfim. Então, bora pra tela de analisando lá. A gente já está aqui. O que eu tento dizer pra vocês aqui, gente? Começando, a gente está no site Social Blade, que é o site mais utilizado pra isso. Mas ele tem uma, obviamente, uma margem de erro, né? Como de acerto também. Então, vamos lá gente. Atualmente ele tem, o David Jones tem 969 vídeos. Mais de 3 milhões de inscritos. Mais de 618 milhões de visualizações. O tipo de canal é entretenimento. E ele se inscreveu em 6 de setembro de 2016. Quase igual eu, né? Mas ele está pôr de rico. Mas enfim. Nos últimos 10 dias, ele teve mais de 10 mil novos inscritos. Teve mais de 5 milhões de visualizações. Então, ele mostra o ranking no Brasil, né? De entretenimento, 1704. O ranking no Brasil, 474. E o ranking de visualizações, enfim. Isso aí não interessa a ninguém. E já vamos na marretada, mano. Mano, eu estou respirando um pouco, mano. Na moral, eu vou morrer aqui. Os ganhos, então, são estimados, gente. Por que estimados? É uma estimativa, né? Porque nunca vai ser o mínimo que é 1,4 mil dólares. E nunca vai ser o máximo que é 22,8 mil dólares. Sempre está no meio termo para mais. Então, eu chutaria que ele está ganhando 12 mil dólares por mês com este canal David Jones. E o dólar hoje, que dia hoje é 16 de maio de 2021. Vamos lá, ó. 16, ou melhor, 12 mil dólares. O dólar está 5,27. Lembrando que o dólar muda todo dia. Ele pode estar maior ou menor. Enfim, 12 mil dólares daria cerca de 63 mil reais na conversão. E lembrando também que eu gosto de dizer, gente, que esse valor nunca vai ser limpo. Ele sempre vai ter descontos, né? Desconto de imposto de renda, taxa de câmbio, taxa de transferência. Dependendo do banco, o valor aumenta ou diminui. Então, isso varia muito com o banco que a pessoa utiliza, né? Enfim, então, chutando limpo, assim, só convertendo mesmo, seria 60 mil reais, né, mano? Então, o cara está ganhando bem, mano. Está ganhando bem, hein? Ô, David, você é louco, hein? Andando de porte já. Enfim, gente, voltando aqui. Vamos analisar agora o canal dele, os dados. Então, diariamente, o David Jones tem mais de 300 novos inscritos e mais de 190 mil visualizações. Semanamente, ele tem mais de 2 mil novos inscritos, 2.300. Mais de 1 milhão e 300 mil visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando neste vídeo, ele teve mais de 10 mil novos inscritos e mais de 5 milhões e 700 mil visualizações. Ou seja, é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Mas, enfim, antes da gente prosseguir, palavrinha, né, gente? Eu sei que é chato, mas, na moral, gente, a gente faz esse quadro com muito amor e carinho. Então, se inscreve aí. Hashtag Vem19K, mano. A gente está em busca aí, né? Tem o desafio de 20k aí pra quando a gente chegar a fazer cosplay de Jujutsu Kaisen do Itador Yuji. Então, mano, apoia o canal e já comenta aqui embaixo um outro influenciador que tu gosta, um outro youtuber. Ou mesmo o canal Gameplay RJ, que a gente pode trazer, né? Pra ver quanto este canal está ganhando, beleza? Então, vamos voltar ali pra eu analisando os dados dele. Gente, esses gráficos eu adoro. O de cima é de visualizações. O de baixo é inscritos. Eu gosto de chamar de gráfico da vida. Porque, assim como a vida é feita de altos e baixos, tipo uma montanha russa, tá ligado? Então, eu sempre falo, se o gráfico for assim, ó, tem coisa errada, mano. Tem coisa errada. Nunca vai ser, mano, um gráfico reto assim. Tem problema, né? Mas como tá ali bonitinho, altos e baixos, sobe e desce, sobe e desce, empina e rebola, mano. Tá GG e easy, beleza? Então, agora a gente vai pros ganhos anuais, mano. E lembrando que eu tô fazendo essa conversão com base no DOR hoje. 5 e 20, tá 5 e 27, né? 16 de maio de 2021. E o DOR muda todo dia, todo mês. Então, vai ser uma estimativa bem maliporcamente dizendo, né? E a mesma coisa a questão da estimativa. Nunca vai ser o mínimo, porque 17,1 mil dólares. Nunca vai ser o máximo, que é 274, né? É sempre um meio termo. Como eu disse já que era 12 mil, vezes 12 meses, dá 144 mil. Então, a gente vai pra fazer com a continha, né, mano? 144 mil reais daria cerca de 759 mil. Ou melhor, 144 mil dólares daria 759 mil reais. A mesma coisa, gente. Vai ter taxa de câmbio, imposto de renda, taxa de conversão. Depende do banco, mano. É a mesma coisa, tá, gente? Não vai mudar nada. Então, esse valor, digamos que nunca vai ser limpo. Sempre vai ter um monte de desconto. Eu que o diga, né, mano? Ganho pouco e sou descontado. Enfim, gente. Esse foi o quanto ganha o David Jones. Se vocês querem o Gameplay RJ, que é o outro canal dele, né? Ou mesmo o canal novo de futebol. Comenta aqui o que a gente traz, mano. Quem sabe a gente traz um 2 em 1. Sei lá, mano. Comenta aí o que a gente pode fazer. Ou outro youtuber que tu goste, né? Então, David Jones é nóis. Lembrando, se qualquer coisa ele dá um toque que a gente tira o vídeo. Ou a gente faz mais vídeo também, mano. Imagina o David Jones reagindo a canais que dizem quanto ele ganha. Eu sei demais, né? Dica de vídeo pra ti, David. Enfim, gente. Então, deixa muito like. Valeu, falou e fui.